Nesta época do ano, os estoques de leite materno estão em baixa. A queda costuma ocorrer no período de dezembro a fevereiro por causa das festividades de fim de ano. Karine e Soliane acabaram de ser mães. Os filhos, a Maria Júlia e o Leandro, são prematuros. Por isso, as novas mamães precisam ficar no hospital com os bebês. E já que estão aqui, se tornaram doadoras de leite. Eu me coloco no lugar das mães que não tem, porque tem muitas que não conseguem. E como eu tenho, eu dou para ajudar. Acho muito importante doar leite para o bebê e para as crianças. A ajuda dessas mães veio em boa hora. O Hospital Regional de Itaguatinga, que fica a 30 minutos do centro de Brasília, onde elas estão internadas, tem um banco de leite. Esse banco de leite é considerado referência aqui no Distrito Federal. A média durante o ano é de 200 litros armazenados por mês, o suficiente para lotar seis freezers como esse. Mas, durante esse mês, com a queda do número de doadoras, só é possível lotar apenas dois freezers. O resto fica assim, ó. Totalmente vazio. Muitas doadoras viajam por festas, né? Festa de Natal, de Ano Novo. As mães recebem visita e não estão normalmente, caem muito as doações. Aqui, em geral, a gente tem 500 mulheres novas entrando por mês para fazer doação no DF. Esse mês, a gente cai por um número mais ou menos em torno de 400 mulheres. A coordenadora explica que essa situação só começa a se normalizar depois do dia 5 de janeiro. Toda mulher que esteja amamentando seu bebê e tenha excesso de leite materno, ela pode fazer doação de leite materno. O leite materno é o melhor alimento que qualquer criança pode receber. Porque, além de nutrir, que faz ele crescer e engordar, é um alimento que também traz nutrientes, que vai dar imunidade, que vai auxiliar na inteligência da criança. Então, tudo isso serve para que essa criança que receba leite materno seja um adulto sadio no futuro. E as mães que querem doar leite materno podem ligar de graça para o telefone 08000 268877.